O amante da minha alma A quem me encurvo e adoro A quem presto meu louvor e a minha adoração Ao meu amigo fiel Ainda que eu seja abatido e cair Ainda que um exército se levante contra mim Ainda que os amigos se tornem inimigos meus Ainda assim eu vou louvar a Deus Ainda que eu não tenha mais razões para cantar Ainda que não haja esperança para mim Ainda que essa dor seja mais forte do que eu Ainda assim eu vou louvar a Deus Eu te louvarei pra sempre Porque és um Deus fiel Louvarei com minha voz E tu me ouvirás do céu Eu te exaltarei pra sempre O altíssimo grande rei Pois ninguém é como tu Meu Deus Tu és o que eu mais preciso Tu és o amante da minha alma Meu Deus, meu Pai, meu amigo Sem ti eu não posso viver Ainda que eu fique solitário Mas a tua presença Minha calma Me preenche Ainda que o inverno Se demore a passar Ainda que as flores Não cresçam em meu jardim Ainda que não queiram mais Ouvir a minha voz Ainda assim Eu vou louvar a Deus Ainda que esquecido Eu seja aqui por meus irmãos Ainda que eu tenha Que viver com a solidão Ainda que não haja Quem acredite em minha fé Ainda assim Eu vou louvar a Deus Eu te louvarei pra sempre Porque és o Deus fiel Louvarei com minha voz E tu me ouvirás do céu Eu te exaltarei pra sempre O altíssimo grande rei Pois ninguém é como tu Meu Deus Eu te exaltarei pra sempre Oh altíssimo grande rei Pois ninguém é como tu Meu Deus Eu te exaltarei pra sempre Deus